Como ganhar dinheiro com cartão de crédito? Ih, já vem Gilberto com esse papo de ganhar dinheiro com cartão de crédito. Gilberto, isso não existe. Eu pago é no Pix, eu pago é no débito. Cartão de crédito é coisa de gente dojo. Calma. No vídeo de hoje eu vou te mostrar, eu vou te provar como eu estou ganhando 15 reais por dia apenas por usar o cartão de crédito e não o cartão de débito. Fica comigo. E se você já é um inscrito aí, se você já sabe que o conteúdo é top, né? Então, checa aquela voadora no like. Se é a sua primeira vez aqui, se você não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Gilberto Vitória, esse é o canal Diário de Investidor e hoje eu vou te mostrar como você pode fazer para usar o seu cartão de crédito de forma inteligente e como você pode colocar uma grana todos os meses no seu bolso apenas por usar a função crédito e não a função débito. Se eu somar hoje todos os meus cartões de crédito, eu tenho mais de 200 mil reais de limite. Eu não uso esse limite todo, mas a parte que eu uso, eu uso com inteligência. Como assim, Gilberto? Olha só, um exemplo. Se eu for lá no distribuidor comprar material para a minha empresa, aí eu chego lá no distribuidor, eu falo, eu quero 5 mil reais em mercadoria. Aí o rapaz fala, bom, se você comprar do crédito para uma vez, é esse preço. Se você comprar no débito ou no Pix, é o mesmo preço. Então, o que é que eu faço? Eu compro lá no débito ou no Pix? Lógico que não, né? Eu compro no cartão de crédito e boto lá para 30 dias. Eu vou no mercado fazer feira. Eu compro aqui próximo no Atacadão. A feira do mês aqui em casa dá mais ou menos 600 reais por mês. Lá no Açaí, eu consigo dividir as minhas compras para duas vezes, sem juros, o mesmo valor. Ou eu pagando à vista no dinheiro, eu pagando no Pix, eu pagando no débito ou eu pagando para duas vezes no cartão de crédito, é o mesmo valor. O que é que eu faço? Compro e divido para duas vezes. Lógico, mesmo eu já tendo dinheiro para comprar à vista, eu jamais vou comprar à vista, sendo se eu comprar no cartão de crédito, eu vou parcelar para duas vezes. Eu vou deixar o dinheiro fazendo o quê? Rendendo. E hoje eu vou te mostrar aonde eu deixo o meu dinheiro rendendo. Vou te provar, vou te mostrar a fatura do meu cartão, quanto é que eu tenho de gasto para pagar a minha fatura e vou te mostrar que eu já tenho exatamente esse mesmo valor rendendo em uma carteira digital. Eu vou te mostrar qual está sendo a minha rentabilidade diária. Vou te mostrar as faturas do meu cartão. Hoje vai ser um tutorial aqui ao vivo para você aprender de uma vez por toda a usar o seu cartão de forma inteligente. É isso, você precisa aprender a usar o seu cartão de forma inteligente, de forma que ele coloque dinheiro no teu bolso. E eu nem estou falando de milha aérea, não estou falando de cashback, nada disso. Eu estou falando estratégia que você pode usar, mesmo se você tem aí um roxinho. Sabe aquele roxinho que não te dá nada? Sabe aquele cartão SX do Santander que não te dá nada? Mesmo se você tiver esse cartão, você vai conseguir usar a estratégia que eu vou te ensinar hoje. Então não sai daí. Primeiro eu vou te mostrar a fatura do meu cartão de crédito do Banco BRB. Olha só, hoje aqui eu tenho um limite disponível de R$ 22,00. Eu vou te mostrar qual é o meu limite aqui no Banco BRB. Vou vir aqui em serviços. Aqui eu vou vir em ajustar limite. Olha só, hoje aqui no Banco BRB eu tenho um limite de R$ 30.100,00. Esse é o total de limite que eu tenho aqui no meu cartão do Banco BRB. Desse total, como vocês viram aqui, eu usei um total de R$ 30.078,00. Deixando disponível apenas R$ 22,00 de limite. A minha próxima fatura do Banco BRB, olha só, vou clicar aqui em faturas. Vou clicar aqui no mês de junho. E olha só, eu já estou aqui com uma fatura fechada para o mês de junho, que vai vencer no dia 25 de junho de 2023, no valor de R$ 19.042,97. Esse é o total das minhas compras aqui no Banco BRB. Agora, quer saber o que é que eu estou fazendo com esses R$ 19.000,00 que eu usei aqui no Banco BRB? Olha só, vem aqui. Essa aqui é a minha carteira RecargaPay. Hoje eu tenho um saldo aqui de R$ 23.600,00. Desses R$ 23.600,00 aqui, R$ 19.000,00 é da minha fatura do Banco BRB, que está aqui fazendo o que? Rendendo. Esse dinheiro vai ficar aqui rendendo até o dia 25 de junho, quando eu vou pagar a minha fatura. Então, hoje é R$ 9.000,00. Eu vou deixar esse dinheiro aqui até o dia 25,00 eu vou estar rendendo. Olha só quanto é que esse dinheiro está rendendo. Vou clicar aqui na carteira, vou clicar aqui em ver mais. Olha só, eu estou ganhando aqui R$ 12,04,00 por dia. Todos os dias, todos os dias úteis, eu estou ganhando aqui R$ 12,00,00 por deixar o meu dinheiro aqui parado, ou seja, por não usar a função débito. Se eu tivesse usado a função débito, esse dinheiro não estava aqui, eu já tinha pagado o lojista e eu não estava ganhando absolutamente nada. Então, eu estou ganhando R$ 12,00 por dia aqui, apenas por usar o meu cartão do Banco BRB. E aí, você acha que é uma boa grana ganhar R$ 12,00 por dia só por usar o cartão BRB? Eu vou te mostrar um outro cartão aqui, o meu cartão do Bradesco. Olha só. Beleza, eu já estou aqui no meu cartão do Bradesco. Eu vou te mostrar aqui primeiro quanto eu tenho de limite aqui no cartão do Bradesco. Vou clicar aqui em limite e olha só, eu tenho um total aqui de R$ 17,00 de limite. Como vocês podem ver, eu usei aqui R$ 17,087,08 do meu limite. Ou seja, eu ainda ultrapassei um pouquinho o meu limite, porque o Bradesco me permitiu que eu ultrapassasse aqui R$ 87,08 a mais do meu limite. A minha fatura, ela vai vencer agora dia 10, amanhã. Porém, amanhã é sábado, então eu estou deixando o dinheiro rendendo. Olha só, eu vou clicar aqui na minha fatura. Eu tenho aqui uma fatura de R$ 10.932,44 para vencer no dia 10 do 6, que é em um sábado. Então, eu vou pagar hoje que é sexta-feira? Agora, lógico que não, eu só vou pagar na segunda-feira, porque até lá o meu dinheiro vai estar rendendo. Onde é que esse dinheiro está rendendo? Na minha carteira 99Pay. Eu vou te mostrar aqui agora a minha carteira 99Pay. Vou clicar aqui, vou abrir o 99Pay. Tudo aqui ao vivo para você acompanhar sem cortes. Olha só, eu estou abrindo aqui a minha carteira 99Pay. Hoje eu tenho aqui um saldo de R$ 10.536,95. E isso está colocando todos os dias no meu bolso R$ 3,88. Todo dia cai na minha conta, que é que rende sábado, domingo e feriado. Então, todo dia está caindo no meu bolso R$ 3,88. Quase R$ 4,00. Ou seja, se eu pagasse esse dinheiro hoje, eu deixaria de ganhar sábado, domingo e segunda. Três dias. Ou seja, quase R$ 12,00 eu deixava de fora. Eu deixava de ganhar quase R$ 12,00 apenas se eu pagasse hoje ao invés de pagar segunda. Porque como a minha fatura, eu pensei no sábado, no dia 10, que é um dia de sábado, eu não sou obrigado a pagar na sexta-feira. Eu não sou obrigado a antecipar. Eu devo pagar apenas em dia útil, ou seja, na segunda-feira. Então, se eu pagasse a minha fatura hoje, eu deixaria de ganhar dinheiro. Olha só a minha rentabilidade aqui no RecargaPay. R$ 400,00 no 99Pay. Desculpem. R$ 400,00 eu já tive de rentabilidade. Você acha que é pouco dinheiro ganhar R$ 400,00? Eu nem te mostrei quanto foi que eu ganhei lá no RecargaPay. Deixa eu abrir aqui o RecargaPay. Vou voltar aqui só para eu ver. Olha só, R$ 114,00 aqui de rentabilidade no RecargaPay. Ou seja, eu já estou tendo um lucro de mais de R$ 500,00. Ou seja, quase meio salário mínimo, apenas com essas estratégias de usar o cartão de crédito e deixar o dinheiro rendendo. Usar o cartão de crédito e deixar o dinheiro rendendo. Eu deixava antes no It, eu já deixei no PicPay. Eu sempre usei essas estratégias. Eu já deixei no AME Digital. Porém, agora, como essas carteiras aqui estão rendendo mais e também elas não cobram o imposto de renda, eu estou deixando no RecargaPay e no 99Pay. Então, eu estou fazendo essa estratégia para quê? Para colocar mais dinheiro no meu bolso. Então, se você precisa aprender essas técnicas. Ah, Gilberto, mas eu não uso muito cartão de crédito, eu não compro muita coisa. Não importa o tanto que você usar por mês, deixa o dinheiro rendendo, porque você vai ter um lucrozinho. Se aí no final do ano você conseguir economizar aí, digamos que 150 reais de rentabilidade, esse dinheiro já dá para você usar aí para comprar um presente para o seu filho, um presente para a sua filha, um presente para a sua esposa, um presente para o seu esposo. Então, você consegue colocar mais dinheiro no seu bolso. Não importa se você vai ganhar pouco dinheiro, não importa se você vai ganhar 10 reais, 20 reais, 30 reais. Não importa. O importante é você cada vez mais colocar mais e mais dinheiro no seu bolso. Porque quando você faz aí o montante, eu não estou colocando aqui nem o cashback do cartão. Se você estiver usando um cartão aí que te dá 1% de cashback, nesses, por exemplo, esses 19 mil aqui do Banco BRB, se fosse um cartão que me desse 1% de cashback, eu já estaria aqui com 190 reais de cashback. Olha só a grana que você deixa de ganhar se você não tiver conhecimento. Você precisa ter conhecimento. E é aqui nesse canal eu estou disposto a te ajudar. Aqui nesse canal eu estou disposto a levar conhecimento para você sem precisar te vender curso, sem nada. Você aqui vai aprender todas as estratégias que eu uso para colocar dinheiro no meu bolso. Eu espero que você também tire alguma coisa. E aí, no vídeo de hoje você conseguiu aprender alguma coisa? Você conseguiu ver que sim, é vantagem você usar o cartão de crédito? Eu só compro no cartão. Não só equipamentos lá para a minha empresa, que é um provedor de internet, como é que é coisas aqui para casa, feira. Eu vou na padaria comprar 10 reais, 7 reais, 5 reais de pão. Eu compro no cartão e deixo o dinheiro rendendo na carteira Recarga Pay. Não importa. Pode ser muito, pode ser pouco, não importa. O importante é que você vai conseguir cada vez mais colocar um pouquinho de grana no seu bolso. E aí, gostou do vídeo de hoje? Não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que acha que comprar no cartão é coisa de doido. Compartilha esse vídeo com ele, que depois que ele assistir esse vídeo, eu quero ver se ele ainda vai achar que comprar no cartão é coisa de gente doida, é coisa de pobre, como muitos dizem aí. Ah, rico só compra no débito. Aí é que você se engana. Rico, compra é no crédito, meu amigo. É isso que você se engana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo e deixa aqui o seu comentário se esse vídeo te ajudou de alguma forma, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, beijo no coração e tchau. 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 Tchau.